Rai, cadê esse táxi que não chega? Eu quero ir pra cidade, eu quero ir pra cidade! Táxi! 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 Será que não tem ninguém aqui? Eu tenho que pedir uma animação particular? Ô! Táxi, que demora é? Amiga! Espera! Amiga! É você, amiga papel! É você, amiga lixo! Ah! Quanto tempo! Quanto tempo! O que você tá fazendo da vida, mulher? Ai, nem te conta, amiga! Eu tô tão triste, tão decepcionada com a vida, amiga! Por quê? Eu perdi minha coroa! Sério? Quem roubou? Amiga! Você lembra da Millie, nosso rato? Ah, com certeza, né? Como é que eu ia esquecer? Então, Millie me roubou e fugiu com todos os meus pertences! Mentira! Sim, amiga! E a gente ficou com ela há tanto tempo! Como ela pode nos trair? Traidora! Roubou minha coroa, roubou minha casa, roubou tudo! Até meu título de blogueira e famosa, amiga! Amiga, você pode ficar lá em casa, tá? Fica tranquila! Aí, amiga, eu comprei esse táxi com o dinheiro que me restou e tô fazendo umas viagens por aí, amiga! Que bom que você pediu táxi hoje, porque eu não ia ter nem dinheiro pra comer! Amiga, eu te pago trigo, tá? Amiga, você é muito rica! Você tá indo pra onde, amiga? Entra aí! Pra cidade! Então, bora, amiga, bora! Amiga, você não vai testar! O que, amiga? Eu fiquei tão rica que agora eu não tô fazendo nada da vida! Amiga! Oi! Eu vou colocar aqui o destino no GPS! Ok! Pronto! Você vai pro berçário, amiga? Vou! Você vai adotar pet? Vou! Qual pet, amiga? O unicórnio voador! O cavalo alado? Sim! Nossa, amiga, eu bati aqui na placa aqui... Mas, amiga, aquele cavalo alado é só pra rico! É, amiga! Eu fiquei tão bilionária que eu não tô fazendo nada da vida! Então, dá só dinheiro com qualquer coisa! Nossa, amiga! Mas um cavalo alado não é qualquer coisa! É verdade! Ah, amiga! Amiga, o que aconteceu, amiga? Amiga, você me assaltou! Você também é uma treidora! Não! Eu saio de descapo! Eu saio de descapo! Eu saio de descapo! Eu saio de descapo! Ah! Amiga, não era a intenção de te roubar, amiga! Você me levou! É o primeiro destino! Agora eu vou ter que cansar minhas pernas de rica! Amiga, meu táxi deu problema, amiga! Amiga, eu não falo mais com você! Amiga, me paga a viagem, amiga! Pelo amor de Deus! Não pago, você me assaltou! Amiga, por favor, eu não tenho nada pra comer, amiga! Tá bom! Quanto que é? Dez, eu te pago tribo, né? Trezentos dólares, amiga! Hum, não tem como dar dinheiro não, amiga! Amiga, você vai mais te pago! Sim! Ela vai me fintar, amiga! Vou! Ah, traidora! Igual a Mili mesmo, seis duas, se merda! Descapo, ninhas trapo! Trapo, trapo! Não seja, ninhas trapo! Me caça louca! É o cavalo ao lado e tem um pet novo! Qual que é, amiga? Ibex! Você vai comprar os dois? Você vai comprar os dois? Isso mesmo! Amiga, compra um pra mim, amiga! Eu tô sem dinheiro, amiga! Tá bom! Você compra um cavalo ao lado pra mim? Não, o Ibex! Tá bom, amiga! Eu compro pra você! Nossa, amiga! Você é a melhor amiga da face da Terra! Amiga, eu vou comprar! Tá bom, amiga! Eu tô te esperando! Comprei, amiga! Oitocentos robôs, amiga! Você é muito rica! Rica! Olha só! Eu já te dei! Deixa eu ver! Meu Deus! Eu tenho o meu próprio cavalo ao lado! Meu Deus! Ele é fumadadinho! Olha só! Ele tá loucão! Nossa, amiga! Olha aqui na dele! Que linda! Ele parece um unicórnio, mas... Gente, olha esse movimento desse cabelo! Quando o seu cabelo tiver esse movimento, a gente conversa! Bonito! Amiga, a carina dele é linda! Olha o rabo dele! Amiga, imagina a gente voando no cavalo ao lado! Bora comprar! Amiga, você compra pra mim também, amiga? Tá bom, amiga! Eu compro! Eu tô sem dinheiro, amiga! Amiga, eu já te dei! Espera! Você já me deu! Eu vou alimentar meu filho! Tá bom! Joguei, amiga! Joguei! Ele também não tem que lamber no gel, amiga! Meu Deus! Ele tá cheio de mosca, amiga! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Ele não criou asas, amiga! Ele ficou lindo, amiga! Você é um papel voador! Sim, amiga! Olha isso aqui! Deixa eu mostrar você voando, porque aqui na minha tela não tem como ver muito bem! Olha só! Gente! Só legal tem que estar meio fedido com mosca! Tá! Mas, amiga, ele é lindo! Lindo, maravilhoso, perfeito! Maravilhoso! Eu consigo voar! Amiga, muito obrigada pelo presente! Você é a melhor amiga de todas! Amiga, mas ainda falta ibex! Verdade, amiga! Já desci aqui, amiga! Oi, amiga! E eu acho que eu vou comprar quatro! Amiga, mas por que isso tudo, amiga? Pelo amor de Deus! Eu quero fazer neon, amiga! Você vai gastar todo o seu dinheiro, amiga? Toda a sua herança! Vou! Gente! O ibex é o quê? Raro! Ele é raro, amiga! Eu quero fazer neon do cavalo alado! Tá doida, amiga? Ah, amiga! Você é rica, mas nem tanto, amiga! A gente já tem o ibex, ele é bonitinho e tá ótimo! Vou comprar quatro, gente! Eu comprei dois, eu compro três, eu compro quatro! É, tá bom! Ai, como ele é lindo! Olha, amiga! Meu Deus! Amiga, você criou o chifre! Eu sou chifre e você, amiga! Amiga, não é bem assim, não! Amiga, você tá... Meu Deus, você tá chifruda, amiga! Meu Deus! Ai, que susto, amiga! Pelo amor de Deus! Ah, ele é fofinho também, né, amiga? Ah, ele é fofinho! Amiga, você tá muito chique! É, eu sei, amiga! Fiquei sabendo que o dono do Adopt me te deu um pet maravigold! Sim, amiga, ele deu vários, na verdade! Nossa, eu quero ver, me mostra! Amiga, olha só esse albatros! Ele que te deu, amiga! Sim! Deixa eu ver! Que lindo! Albatros diamante! Isso mesmo! Ele é um pet muito diferente, amiga! Muito! Fiquei sabendo que ele te deu alguns megas também! Sim, amiga! Esse aqui não! É um cachorro-labor? É um Transformer! Não acredito! Olha esse Transformer! Eu queria ver ele dançando, amiga! Será que ele dança igual Transformer? Será? Vamos ver! Sim, vai! Espaço... Olha! Amiga do céu! Ele é muito dançado! E olha o tamanho da pata dele! Amiga! Oi! Um tapa dessa pata aí! Deixa nós mortem, amiga! Eu sei! Vou usar ele de segurança! Ele pode ser o seu segurança! Amiga, você tá perdendo o tempo! O quê? Ele pode ser o seu segurança! Então, foi isso que eu falei! Ele vai começar amanhã, amiga! Vai ganhar uns 10 mil por mês! Ah, não, amiga! Você não quer o de segurança, não? Você é pra corte! Olha essas parafíadas! Magu, adorei, amiga! Adorei o presente! E eu acho que tem mais! Olha só esse planador de açúcar! Planador de açúcar? Ele é doce, amiga! Sim! Eu já cozinhei esse! Pra fazer o chá! Que amiga! É mal-stratos animais! E ele é rosinha! Ele é mega, né, amiga? Neon! Neon! Que coisa mais linda! Ele também deu esse selo de fita! Que bonitinho! Olha só como é que ele anda! Ups, ups, ups! Ele é azulzinho! Parece uma foca! Sim! Mas ele é um selo de fita! Que viagem é essa, velho! Selo de fita, gente? Que doideira! Que doideira, amiga! Muito louco! E, amiga? Oi, amiga! Você não vai acreditar! Olha só o que ele deu mega! Uma pedra! Uma rocha! Amiga! É aquele pet que veio no dia da mentira! Que a Nath e a Keké ganhou! Isso! Só que ele foi embora, não foi? Foi! E voltou de novo! E mega! E agora é um pet real, gente! Eu não tô acreditando! Será que ele voa? Não! Mas se você der a poção, ele voa, né? É! Adorei, amiga! Eu acho que não tem mais nada, amiga! Nossa, mas é muita coisa! Você tá muito milionária! Tô chocada! Amiga, mas não é só isso! Agora eu vou comprar a minha ilha! Ilha? Como assim ilha? Você vai comprar uma ilha pra você? Isso! Ah, não! Ah, sei lá! Tipo, pra eu ir no sábado! Passar o fim de semana? É! Você deixa, amiga! Você deixa eu ir com você? Comprar a sua ilha? Por favor, por favor, por favor, por favor! Ok, mas você só vai poder ficar lá nas cestas! Eu quero eu agora comprar com você! Ok, amiga! Mas você só vai poder dormir lá nas cestas, tá? Nossa, mas já tá ótimo! Ai, meu Deus! A gente vai ter a nossa própria ilha! Já tô até imaginando! Colocar uma redezinha! Deixa eu ver, amiga! E ela tem que levar bem barato! R$2.250! Nossa! Casa de pobre! Amiga! Oi! Vou construir! Então bora lá! Olha só, amiga! Meu Deus, olha o portal disso! Meu Deus, amiga! Você é muito milionária! Vamos ver como que é? Ai, eu sei! Tô muito animada pra ver a sua nova ilha! Olha isso, amiga! Meu Deus! A sua própria praia privada! Isso mesmo, amiga! Se quer só pra eu passar o fim de semana, eu vou comprar uma casa maior! Amiga, mas isso aqui já é giganome! Eu tô explorando sua ilha! Quer morar aqui? Quê? É! Você vai dar sua ilha pra mim? Vou! Não acredito! Eu fui barato! Então é bem correto! R$2.250! Casa de pobre! Deixa eu subir! Olha ali, tem uma cascata ali em cima! Será que a gente consegue ir lá, amiga? Vamos pegar nosso cavalo alado! Olha isso aqui, amiga! Gente, é giganome! Nome! Uou! Eu vou entrar aqui, amiga! Cuidado, amiga! Você é papel! Você esqueceu! Você vai molhar! Mas eu tomei remédio hoje pra não molhar! Existe isso, amiga? Existe! Que vida triste ter que tomar remédio pra não se molhar! Amiga, a gente tá no topo mais alto! Vem aqui! Eu tô no topo mais alto da sua ilha! Dá pra ver tudo daqui de cima! E ela é gigantesca! Não, tá não! Não, esse é o ponto mais alto! Deixa eu ver! Não é não, amiga! Olha aqui onde que eu tô! Não! O que era mais alto? Um urso! Ah não, a pedra é mais alta! É, né? Parabéns, amiga! Caí no lugar errado, amiga! Olha só esse mar, amiga! Quer morar aqui? Não, você já me deu! Já é minha! Você que lute agora com sua casa! Você nem assina o contrato! Amiga, não precisa de contrato, não! Por quê? Você já me deu, amiga! Pelo amor de Deus! Você vai tomar um negócio de mim, amiga! Ah, sim! Uou! Nós podemos usar agora... Espera, vou testar... Verdade! Aquele carro, aquele negócio que a gente sempre quis! O quê? Olha isso! A gente pode usar ele aqui na sua ilha! Amiga, pera aí! Olha isso, amiga! Eu quero! Deixa eu aceitar! Aumenta, amiga! Pronto! Paguei, amiga! Olha o nosso barco! Uou! Como é que é a música do Tito Nick? É assim, não? Mais ou menos! Vamos fazer a cena do Jake e da Rose! Bora, bora! Eu vou ser a Rose! Espera aí que eu vou bater o Tito Nick primeiro! Não! A gente vai ter que vir aqui em cima, olha! A gente é muito gordinha, amiga! A gente é muito gorda, amiga! Ah! O Tito Nick é o furtão! Não é você que afundou o Tito Nick! Que irresponsável! Poxa vida! Amiga, você afundou! Amiga, você tá andando na areia da água, amiga! Fica um barco pra mim agora! Ai! O que tá acontecendo, gente? Ih! Ah! É desça! Desce! Roda-se! Prode-se! Oh, my gosh! Sou cantora! Abandonar barco! Amiga, vamos sair daqui, ó! Corre-te! Amiga! Oi! Você quer um pix de um milhão? O quê? De graça, assim, do nada? Sim! Amiga! Eu não tenho o que gastar, né? Por favor, amiga! Me dê! Baby! Tá bom, vou fazer um pix quando a gente sair da ilha! Aham! O que tem você, amiga? Tô aqui, amiga! Então bora, amiga! Cega! Quer um álcool também, viu? Faz o pix, amiga! Faz o pix, amiga! Tô fazendo, amiga! Peraí! Eu vou ter... Tem que saltar essa... Essa aqui, ó! Tem que saltar primeiro! E depois a gente vai fazer o pix, amiga! Ladrão! Meu Deus do céu! Que casa podre! Onde é que tá o cofre dessa casa? Tá, acho que eu vou ter como... Eu vou ter que doar o meu próprio dinheiro pra amiga Lixo! Aff! Mega! Oh, oh, oh! Não, não! Eu tava vendo aqui uma coisa no vizinho! Deixa eu fugir de Deus, não vou ser obrigada a dar esse humilhão! Mega! Oh, oh, oh! Mega, me espera! Cadê o pix? Você não fez pix coisa nenhuma! Eu faço semana que vem! Mentirosa! Eu não sou mentirosa! Eu sou rica! Vai! Traidora! Não! De sete meses, tapa! Tapo, tapo! De sete meses, tapa!